Zula, 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 wei, África Zula, 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 wei, África Ungovana, inu, chale, se cacá Zula, 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 wei, África É aquilo que eu tinha dito, é só Não precisa muito Zula, 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 wei, África Ungovana, inu, chale, se cacá Zula, 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 wei, África Ah, 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 ah Zula 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 Ue Africa Ngo ma naiendusha nisekakam Zula Zula Ue Africa Ngo ma naiendusha nisekakam Zula, 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 africa Ngo'umane inusha nisekaka Makosi, alemsta, makomsaka, sagoma me Makenekanda, shoppe, so mama Makenoye, kulexa, amomi Alokshap, sama podate Pila be mama, sombela Makichyose me Zula, 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 africa Ngo'umane inusha nisekaka Zula, 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 africa Ngo'umane inusha nisekaka Zula, 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 africa Yewa, yewa, yewa Zula, 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 africa Ngo'umane inusha nisekaka Anoni, malom simba Ma'kom tam, tika pam, tika pam, tika pam, tika pam Madikesta, ma'somena, ma'ama Manango'ye, shoppe, malok simba Malok tumak, malok shuk seka panate Palala pala, zimbaleba Manisho Zula, 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 Z Música Masema, masema, como se chama, yo? África, um golvala e no chalice cacau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto